Família Sempre Bem Com tantas informações e tecnologias, as crianças estão cada vez mais conectadas com o mundo virtual e desconectadas com a mãe natureza. Hoje, no quadro Família Sempre Bem, vamos entender a importância do contato dos pequenos com o meio ambiente. O contato com a natureza é essencial para o desenvolvimento infantil. Parques, bosques, praias são lugares com diversos tipos de estímulos sensoriais, como tixeiros, cores, texturas, de formas diferentes, de uma forma mais suave, sem tanta poluição visual e sonora. Esse contato com a natureza oferece diversas possibilidades de criatividade, no qual a criança pode descobrir diversas brincadeiras diferentes e de uma forma mais em contato com a natureza. É importante que vocês, pais, adotem um olhar de explorador juntamente com seu filho para tentar investigar o que acontece nessa natureza, o que é que tem ao redor dela. Ao ver uma formiga, o que é aquela formiga? Para onde está indo? Qual o trabalho em equipe que está sendo feito? E a partir daí, já é uma lição para a criança naquele dia. O real contato com a natureza proporciona à criança que ela possa amar mais essa natureza. E só amando, ela vai poder preservar, ela vai poder respeitar mais. Então, no futuro, essa criança vai se tornar um adulto até mais consciente, porque ela vivenciou essa natureza desde a infância.